Cartola está de volta! Cartola 2017. Quem vai imitar? Quem vai imitar aí, hein? Quem vai imitar esse ano? Que saudade que eu estava de gravar para vocês. Estou de volta, hein? Bora, bora da dica? Bora, 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 bora. Então, galera, bora lá para mais uma temporada aí de Cartola, beleza? O nome do meu time é o mesmo do ano passado, para quem já acompanha aí. Não mudei nada dele, só vou mudar o escudo depois, porque eu ainda não assinei a versão Pro, mas eu vou assinar em breve, tá? Como todo mundo já sabe, essa é uma rodada bem de valorização, assim, então tu tem que focar muito na valorização e esquecer um pouco da pontuação, tá? Tanto é que o meu time vai ser bem baratinho, eu não vou dar dicas, assim, de boas opções, porque as opções que eu vou dar é justamente pensar em valorização e também porque o cara pode ter alguma chance de ir bem, mas não que seja a melhor opção para a rodada. Então, como lá chega de enrolação, bora falar um pouco aí sobre essa rodada, que tá bem complicadinha, assim, tá bem esquisita, para falar a verdade. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Ó, como jogos bons, assim, para se apostar, que eu vejo um grau de favoritismo para essa rodada, Apesar da gente não ter nenhum parâmetro, já que os estaduais não são parâmetros para nada, para a gente analisar uma equipe no brasileiro, mas uma equipe, assim, que eu vejo como grande favorita para essa rodada, é o Curitiba contra o Atlético Goianiense. Se você for analisar os elencos do Campeonato Brasileiro, você vai perceber que o elenco do Atlético Goianiense é um dos mais fracos. Não que não possa vencer o Curitiba, que não possa fazer um bom jogo, claro que pode, mas como a gente não tem nenhum parâmetro de jogos ainda, a gente vai ter que partir para a análise de elenco e para a força de equipe. Então, eu acho que o Curitiba jogando em casa é muito forte, sim, no Couto Pereira. Apesar de não vir, assim, em grande fase no estadual, mas está na final, a disputar a final contra o Atlético Paranaense, eu vou assistir esse jogo, inclusive, porque eu quero ver alguns jogadores do Curitiba para tentar colocar, ajustar ali no meu... E eu acho, sim, que vence e pode vencer marcando bastante gols, vem marcando muitos gols em casa, então é uma equipe interessante para essa rodada. Outro jogo interessante que eu vou citar aqui, que provavelmente quase ninguém vai apostar, mas pode ser onde você pode se diferenciar um pouco da maioria, Havaí contra o Vitória. O Havaí não vem bem no Catarinense, fez um primeiro turno muito bom, e um segundo meio nas coxas, mais ou menos, vem perdendo muitos jogos. Tem 13 gols marcados e 13 gols sofridos no segundo turno do Catarinense, vai disputar a final, mas também não é um dos melhores elencos da competição. E o Vitória, como a gente já sabe, tem um time muito bom esse ano, montou uma equipe bem qualificada, com jogadores experientes, e tem tudo para se sair bem nesse jogo. Eu creio que vai ser um jogo de gols aí, até porque o Havaí jogando em casa vai para cima mesmo. Historicamente é muito difícil jogar com o Havaí lá na ressacada, tá? É um time que sabe usar muito bem o fator casa, mas o Vitória aí também vai partir para cima, eu creio que não vá fazer um jogo defensivo, até porque não tem características defensivas, e pode ser um jogo de muitos gols. Então aí um Chiesa, um Clayton Xavier pelo lado do Vitória, um Marquinhos pelo lado do Havaí, podem ser apostas um pouco mais diferenciadas, mas podem te dar aí um grande diferencial na pontuação, já que não vai ser unanimidade na maioria dos times, tá? Outro jogo bom, assim, que eu creio que seja um jogo bom para se apostar, é o Corinthians contra Chapecoense, tá? É um jogo bem legal aí para se apostar. O Corinthians vem bem no estadual, vai disputar a final aí contra a Ponte, então tem tudo para ir bem contra a Chapecoense, a Chapecoense não é a mesma Chapecoense que a gente conhece, infelizmente, né? Porque aconteceu essa tragédia com o time da Chapecoense no ano passado, foi algo bem triste. É um time em reconstrução, então... ainda não está aquele time entrosado, tanto é que perdeu aí pela Libertadores pro Nacional essa semana por 3x0, então não é um time bem entrosado ainda. E o Corinthians pode tirar proveito disso, o Corinthians é muito forte jogando em casa, e tem jogadores bem baratinhos aí para a primeira rodada, então é um time bem interessante para a gente focar aí na valorização, e até para a pontuação também é bem bacana. De resto, até posso citar aqui o jogo do Grêmio contra o Botafogo, o Grêmio é muito forte jogando em casa, e pode ter a questão de jogadores serem poupados, né? Já que o Grêmio joga só na outra semana da estreia do Brasileiro, não tem jogo pelo meio da semana pela Libertadores, e o Botafogo tem. Então o Botafogo pode poupar jogadores, e o Grêmio não, então pode ser um jogo interessante. Eu até vou esperar mais um pouquinho para definir meu time, assim, eu vou definir de verdade, assim, um dia antes do mercado fechar, porque tem toda essa questão de poupar jogadores, e tudo mais. O jogo do Palmeiras também é interessante, se não for poupar ninguém, creio que não poupe também, porque o jogo do Palmeiras para a Libertadores vai ser só na outra semana também, então ainda tem muita coisa para a gente analisar até o mercado fechar, beleza? Só vou dar uma base, assim, inicial, e falar um pouco sobre valorização para vocês, beleza? Então bora lá para o time. Ah, vamos lá. Então, o time vai ser basicamente esse. Eu vou fazer algumas alterações, como eu já falei, na semana que vem. Até porque tem muitos dias ainda, tem acho que duas semanas até o campeonato começar de verdade, então até lá tem toda essa questão de escalação que eu quero analisar bem. Mas olha aqui, no gol, escolhi Alex Muralha do Flamengo. Tá baratinho, 5 cartoletas, como essa rodada? Tu tem que ter uma base de jogadores de 10 cartoletas para baixo, é o que eu indico, tá? Pode ter uma ou duas apostas acima de 10 cartoletas, mas eu acho que ainda não é o momento para tu arriscar tanto assim. Foca em valorizar seu time nas três primeiras rodadas, que depois tu pode arriscar tranquilamente, beleza? Alex Muralha tá baratinho, vai pegar o Atlético Mineiro, também tem essa questão de jogos no meio da semana pela Libertadores. Ainda não sei se vai poupar jogadores, se não vai, se o Atlético também vai poupar. Então, pelo preço, creio que seja uma boa aposta. Goleiro, eu gosto de, na primeira rodada, pegar um goleiro bem barato, porque goleiro é muito focado. Se toma muitos gols, ele negativa, e se negativar, desvaloriza muito na primeira rodada. Então, como o Alex Muralha é baratinho, mesmo se negativar, ele vai desvalorizar pouco, tá? Creio que ele faça algumas defesas, seja exigido, sim, contra o Galo. Então, tem tudo para ir bem nessa rodada. Como primeiro lateral, Zé Roberto, do Palmeiras. Por enquanto, eu estou escolhendo Zé Roberto, tá? Eu estava com o Léo Moura, mas, eu quero esperar um pouco, ver se o Botafogo vai realmente poupar jogadores, e se o Grêmio vai com o time titular. Se for, talvez eu coloque o Léo Moura aí no lugar do Zé Roberto, tá? Zé Roberto é um jogador experiente. Ano passado fez uma boa temporada aí, tanto é que chegou ao título com o Palmeiras. Esse ano, ele começou assim, não tão bem, ele está, a idade às vezes pesa, está levando muita bola ali na costa, está tendo alguns erros de marcação, mas é aquele cara que a gente conhece, que ele sabe roubar bola. Tanto é que ano passado, ele roubava muitas bolas. E, pela possibilidade do Palmeiras também sair com o SG, já que jogando em casa, é um time que leva poucos gols, apesar de vir levando alguns gols ultimamente, mas, ao longo da temporada, levou poucos gols, tá? Jogando em casa. Então, o Zé Roberto é uma boa opção, pelo preço, e pela possibilidade de sair com o saldo de gols, tá? Sem levar gols. Como segundo lateral, Guilherme Arana. Esse eu acho que todo time tem que ter, acho que é a melhor opção da lateral para essa rodada. Está bem barato, seis cartoletas, acho que o Corinthians não deve levar gol da Chapecoense, tá? Pode ser que leve, mas eu creio que não. Guilherme Arana é aquele cara de cartola, ele sabe roubar bola, participa muito bem ofensivamente no time do Corinthians, tá? Então tem grandes chances também da assistência, ou até marcar gol, porque ele é um cara que sobe muito o ataque. Assisti vários jogos do Corinthians no começo da temporada, é um time muito consistente defensivamente, tá? É um time que sabe se fechar bem, e sabe jogar bem em casa. Apesar de não ter o mesmo elenco que tinha nos últimos anos, é um time que ainda continua muito bem consistente ali na defesa. Então, Guilherme Arana, para mim, é a melhor opção para a lateral. Como primeiro zagueiro, Pedro Jeromel, aí o Jeromito, o grande zagueiro aí do ano passado, teve a maior média do cartola no ano passado. Está muito barato, também tem que ter no seu time, tá? É a melhor opção para a zaga nessa primeira rodada. E tem essa questão que eu falei do Botafogo, talvez poupar jogadores. Jeromel fez gol aí de cabeça, inclusive pela Libertadores ontem. E tem tudo para ir bem nessa rodada. É um cara que faz poucas faltas, rouba muita bola e chega muito bem no ataque. Pode até fazer gol de cabeça, como já fez ontem, então é uma grande opção. E para fechar aqui a nossa zaga, o Erle aí do Curitiba. A gente sabe que o Juninho é a melhor opção do Curitiba. É um cara mito de cartola também, com uma média altíssima. Porém, o preço do Juninho está muito salgado. Se eu não me engano, ele está 12 ou 13 cartoletas, tá? E aquilo que eu falei, é bem arriscado principalmente para zagueiro, colocar zagueiro acima de 10 cartoletas nessa primeira rodada. Curitiba, apesar de jogar bem em casa, tem uma defesa pouco vazada quando joga sobre seus domínios. Caso leve gol do Atlético Goianiense, pode ser que é algum zagueiro negativo. Então, se você pegar um jogador muito caro, você vai perder muita cartoleta. Então, eu preferi o Erle, porque ele está bem baratinho. pode sair com SG. E é um cara que também sobe o ataque, tá? É um cara bom de cabeça. Mas a gente sabe que o Juninho é o grande mito aí do Curitiba na zaga. Porém, eu vou evitar apostar nele nessa primeira rodada pelo preço. Então, fechando a zaga, bora para o meio aqui, que é a posição mais difícil nessa rodada que eu achei. Eu fiquei pensando muito como escalar isso, mas eu ainda não defini meu meio, que fique bem claro. Eu só vou definir no último dia mesmo, ali que eu tiver, para fazer as alterações. Porque está bem complicado achar um meio legal para essa rodada. Mas, a gente tem aí o mito Arrascaeta, que esse é unanimidade em qualquer time. Ele é o mais escalado, tá? Nessa primeira rodada. Está barato. É um cara que fechou com média 7, perto de 7 ou 7, eu não lembro direito. Mas é uma média altíssima para o meio campo. É um cara que sempre imita aí e tem tudo para ir bem nessa rodada. Vai pegar o São Paulo, que é um time que defensivamente tem levado muitos gols, principalmente quando joga fora de casa. E o Cruzeiro está muito bem esse ano. Tem tudo para brigar aí por título. É um dos elencos mais fortes do campeonato. E o Arrascaeta é uma grande opção para essa rodada. Como segundo meio campo aí, o Ilha Arão do Flamengo. Eu gosto muito de deixar um volante na minha equipe, principalmente um volante seguro. E dentre as opções baratas ali, eu acho o Ilha Arão a melhor opção de volante. Ele já foi, já mostrou que é um bom volante. Ano passado fez uma boa média no Cartola. É um volante que participa mais ofensivamente do jogo do Flamengo. O Romulo e o Márcio Araújo ficam muito mais recuados. Então, pela possibilidade do Ilha Arão dar assistência e partir bastante para o ataque, ser um volante mais solto, e roubar bolas e fazer poucas faltas, ele vai estar na minha equipe para essa primeira rodada. Beleza? E o último meio aqui, que ainda é uma incógnita no meu time. Eu ainda não decidi se vai ser o Anderson mesmo. Eu quero assistir primeiro os dois jogos do Curitiba na final do Paranaense, analisar melhor, porque eu não tenho acompanhado muito o Curitiba nesse começo de temporada. Mas o Anderson, pelo que eu vi, pelo que eu tenho pesquisado, ele está bem esse ano, já fez três gols no Paranaense, tem participado efetivamente das jogadas ali, da criação ofensiva. Como eu acho que o Curitiba vai partir para cima do Atlético Goianiense, vai marcar gols, eu acho que apostar no meia nessa rodada do Curitiba é uma boa opção. Tem também o Thiago Real, mas o Thiago Real, ele é o cara da bola parada, porém, não é tão unanimidade assim na equipe, tanto é que quase sempre é sacado dos jogos. e ele já jogou no Palmeiras, eu sou palmeirense, então eu já vi muitos jogos dele e ele não me inspira muita confiança não, não é o meia que chama responsabilidade. Então, como eu já disse, ainda está indefinido esse último meio campo, eu vou deixar para decidir na semana que vem, não, daqui duas semanas, na verdade, quando o mercado fechar. É importante também que vocês acompanhem a página que meu time definitivo eu sempre posto na página antes do mercado fechar com as alterações, beleza? E quando eu não tenho tempo também de gravar, eu sempre dou as dicas pela página. E agora, para fechar, vamos falar do nosso ataque aqui, a posição que a gente fica mais ansioso para escalar, que é onde a gente consegue as maiores pontuações no Cartola. Como primeiro atacante, Jô, a unanimidade, também tem que ter no seu time aí, baratinho, cinco cartoletas. Entre Jô e Romero, eu estou preferindo o Jô pelo Jô estar em melhor fase, tá? Porém, o Romero é um jogador melhor para o Cartola, faz pontuações mais positivas, porém, não vem marcando gols. Então, pelo Jô, está aí muito bem, começou o ano muito bem, marcando gols em clássicos, em jogos importantes, vem decidindo aí para o Corinthians. Acho que ele vai ter muita chance nesse jogo e pode marcar até mais que um, beleza? Então, Jô, é uma grande opção. Como segunda opção para o ataque Luca da Ponte aí, custa sete cartoletas, é um jogador muito interessante para o Cartola, com a venda do William Potke aí para o Inter. O Luca vai ser o cara que vai chamar a responsabilidade nesse ataque. É um cara que bate falta, rouba a bola, sofre falta, chuta muito de fora, ele arrisca muito, então isso conta muito ponto para o Cartola. e é um cara muito interessante que não vai sair da minha equipe nessa rodada. O Luca está na minha equipe e eu estou muito confiante nele. E a Ponte vem fazendo muitos bons jogos em casa. venceu o Palmeiras por 3x0, jogando muito bem, venceu o Santos por 1x0, mas poderia ter sido mais porque jogou muito bem também. E vai para cima do Sport, o Sport a gente já sabe que não tem aquela zaga bem consistente, é uma equipe que toma gols, então o Luca pode sair muito bem nessa rodada. E para fechar aqui, Henrique Almeida, do Coritiba, como eu já falei, o Coritiba joga em casa, tem tudo para marcar gols. Henrique Almeida é o segundo artilheiro da equipe, só perde para o Kleber, fez 5 gols já. Ele e Kleber estão sendo o poderio ofensivo da equipe do Coritiba. E como o Kleber está muito caro, 10 cartoletas, é um jogador que toma cartão amarelo, costuma negativar, então é bem complicado apostar no Kleber, apesar de estar em grande fase, também é uma boa aposta, mas eu estou indo com o Henrique Almeida. Para quem lembra dele de 2 anos atrás, ele fazia muitos gols no Coritiba, ia muito bem no Cartola, então apostando nele nessa rodada, tá? E é um preço muito bom também, pode valorizar bastante. E para fechar o time técnico, que é uma posição que eu gosto muito de usar para valorização, então eu vou sempre nos mais baratinhos mesmo, Pachequinho aí, custando 2 cartoletas só, tem tudo para valorizar, se o Coritiba vencer o jogo, ele valoriza, então o time é esse, por enquanto, mas é importante vocês acompanhem a página, que lá eu vou postar o time definitivo. E o time fechou com 72 cartoletas, que é o ideal, entre 75 e 70 cartoletas ali, bem barato, que é para a gente começar já valorizando bem, já que é uma rodada bem arriscada, tá? Não é bom arriscar em jogadores caros na primeira rodada. Então fechamos assim, Alex Muralha, Zé Roberto, Guilherme Arana, Pedro Jeromel, Werley, William Arão, Arrascaeta, Anderson Jô, Luca Henrique Almeida e Pachequinho. Espero que vocês acompanhem a nossa página e o canal aí ao longo da temporada e é isso aí, beleza galera? Até o próximo vídeo. Tchau.